Eu vou contar pra vocês o relato de uma mulher que conviveu com uma pessoa narcisista na família e depois com um namorado. Ela conta assim, foi na manhã seguinte a uma crise de raiva narcisista do meu irmão mais novo e ele passou a noite aqui no apartamento que eu morava com o meu namorido da época. A noite tinha começado bem animada, mas chegou um momento em que as conversas começaram a ficar meio sem sentido e caminhou para aquele terreno das divagações vazias e de repente no meio da conversa ele colocou o dedo sobre a minha boca assim para que eu parasse de falar. Eu achei aquela atitude do meu irmão nada gentil e até mesmo grosseira da parte dele, mesmo porque nós o estávamos acolhendo em nossa casa. Mas ao longo dos anos houve momentos em que esse meu irmão, que era mais novo e sem nenhum motivo aparente, me magoou muito, dizendo coisas cruéis e terríveis, até mesmo ofensivas, para no dia seguinte chegar para mim dizendo que eu era uma inspiração para ele. Foi aí que eu descobri, isso já faz alguns anos, que ele tinha um transtorno de personalidade narcisista e a partir de então ficou muito claro para mim que há décadas ele vinha manipulando nosso relacionamento. Agora, veja como as pessoas que têm um relacionamento com um narcisista são manipuladas sem perceber. Primeiro ele se coloca como um especialista. Por exemplo, desde que eu me lembro, o meu irmão era o dono da verdade. Ele sabia mais do que todo mundo. Não importava se alguém era educado, um especialista em sua área ou extremamente bem sucedido. Não, ele sempre encontraria uma maneira de discordar dessa pessoa. Havia momentos em que eu tentava expressar a ele os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas crenças. E por alguns momentos ele me ouvia com muita atenção, para logo em seguida discordar de tudo e me apresentar todas as razões pelas quais eu estava errado. E não importava se eu estava seguro e dominava o assunto. Quando alguém ignora a lógica, é impossível discutir sobre qualquer coisa. Aliás, tem uma coisa importante que eu aprendi na vida. Às vezes, permanecer em silêncio e não alimentar uma discussão sobre assuntos pessoais é a melhor solução. Ah, e outra coisa, eles sempre se posicionarão como salvadores da pátria. Alguns anos atrás, eu tive um relacionamento sério com um narcisista. No início ele era doce, charmoso, mas lentamente a máscara foi se desfazendo e eu acabei ficando com alguém que acreditava plenamente que eu não significava absolutamente nada sem ele. Você não é nada sem mim. Você tenha sorte, sorte de ter tido a chance de entrar na minha vida. Ele me disse essas palavras numa manhã, depois de passar a noite se divertindo com um grupo de amigos. Quando ele disse essas palavras, cruéis e dolorosas, naquele momento eu pude sentir o seu desprezo e ver o ódio em seus olhos. E o pior é que eu realmente acreditava que não pertencia àquele ambiente e que não era digna de ser sua namorada. Ele se via como se fosse meu salvador quando eu não precisava ser salva de coisa nenhuma. E mais tarde ainda me disse que nunca na vida desejou ter se relacionado comigo. Eles querem e buscam o poder como meio de controle. Quer seja no trabalho ou na vida pessoal, um narcisista deseja o poder para que possam ter controle total sobre as pessoas em todas as áreas de suas vidas. Alguns narcisistas escolhem propositadamente empreendimentos profissionais onde podem ser naturalmente admirados e ou temidos. Neste caso, a principal razão para essa escolha do narcisista é simplesmente ser superior, importante e especial ao invés de desejar sinceramente contribuir para o bem comum. Há alguns anos atrás, eu tive um chefe narcisista que fez de tudo para me intimidar, para me fazer temê-lo. No meu primeiro dia de trabalho, ele me disse o seguinte, quando eu tenho vontade de demitir, eu demito qualquer um. Ele se achava muito superior a todos os seus subordinados. Quando havia reuniões, elas não eram para tratar sobre o que era bom para a empresa, mas sim sobre o que nós poderíamos fazer para ele para que o nosso chefe parecesse excelente para os superiores dele. Eles vão tentar de todo jeito também quebrar os seus limites. Se você tem seus limites definidos e um narcisista está ciente disso e acha que pode influenciá-lo a mudar, isso dá ele uma sensação de vitória. Por exemplo, eu estabeleci um limite com o meu ex de que durante a semana eu não beberia à noite porque eu tinha aula de yoga todas as manhãs às seis horas. Então eu não queria acordar mal de ressaca para ir para a aula. Pois ele ignorava solenemente o fato de que eu não queria beber à noite e sempre me servia taça de vinho. E ficava chateado quando eu não bebia. Ignorar os limites de alguém, mesmo que seja pequeno, é em última análise não os respeitar. Mas voltando à família, já faz alguns anos que eu tive uma conversa com o meu irmão mais novo. Não tivemos um desentendimento oficial, mas deixei bem claro para ele de que eu estava ciente de suas táticas de manipulação. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que seja alguém da nossa família, isso não significa que esse alguém tenha o direito de brincar com nossas emoções, ignorar nossos limites ou nos manipular para proveito próprio. É muito importante que você coloque a sua saúde mental e suas emoções em primeiro lugar, mesmo que para isso seja preciso eliminar das suas relações amigos ou familiares narcisistas que não o respeitam.